O presidente argentino Mauricio Macri anunciou nesta segunda-feira novas medidas de austeridade para enfrentar a crise econômica. O pacote inclui redução de ministérios e novos impostos sobre as exportações. Sabemos que é ruim, muito ruim imposto. O que vai contra o que queremos incentivar, que são mais exportações para gerar mais trabalho de qualidade em todos os cantos da Argentina, mas entendam que é uma situação de emergência. Pouco depois, o ministro da Economia, Nicolás Tuvoni, explicou que a meta de déficit fiscal de 1,3% para 2019 foi deixada para trás, para se comprometer com o equilíbrio a partir deste ano. Em 2019, queremos atingir o equilíbrio fiscal primário. É claro, em seguida, nos anos seguintes, vamos aumentar esse resultado para cobrir também com o superávit primário, o pagamento dos juros da dívida e ter um equilíbrio financeiro. Dovoni vai se reunir nesta terça-feira em Washington com Cristine Lagarde, diretora do Fundo Monetário Internacional, para renegociar um programa de ajuda de 50 bilhões de dólares. O fundo deverá acelerar os desembolsos esperados para 2019 e 2020. Desde abril, a Argentina enfrenta uma grave crise cambial que levou a forte queda do peso em relação ao dólar. Nas últimas semanas, a projeção de inflação também subiu para mais de 30% em 2018. Estimativas prevêem queda de pelo menos 1% do PIB, a soma de tudo aquilo que é produzido na economia.